Por nós, livrai-nos do comunismo! Ai, mas sem ser. Eles são super apaixonados. Ô Bolsonaro, ó. Capitão. Capitão, esse aqui é pra você, ó. Milhantes do ano aí, ó. Apaixonados por ninguém menos que Bolsonaro. Olha ali. Pera aí, pô. Confira nesse vídeo, os famosos. Os famosos. Essa pessoa. Que são louquinhos, louquinhos de amor e choram por Jair Bolsonaro. Mas curte, comenta, compartilha 12 famosos que são apaixonados por Jair Bolsonaro. Gente, 2h22 da manhã e olha essa pessoa. O que dizer de Zezé de Camargo? Olha essa camisa. Mostra a camisa. Olha com quem o amor vai dormir. Você. Com o Bolsonaro vai dormir aí, ó. Agarradinho. Vou mandar pro Michel. Não. E aí, Zezé é louco por Bolsonaro? Olha, se pode um negócio desse. Cansou? Cansou. Zezé até tentou dizer nos últimos dias que tanto faz pra ele, Lula ou Bolsonaro. Mas fotos, toda essa história comprova que ele é, sim, um famoso apaixonado por Bolsonaro. Outro famoso, um pouco mais discreto, mas que a gente percebe que também gosta muito de Bolsonaro, é Celso Portioli, apresentador do SBT. Quando tava tendo os atos tão falados lá em Brasília dos bolsonaristas que invadiram o Congresso, ele só disse, o pau tá comendo. E não falou mais nada. Já foi visto brincando com o nome Bolsonaro e também é super amigo do Luciano Hang, o dono da Havan, ou o véio da Havan. É ou não é? A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano nunca escondeu de ninguém que aparentemente detesta o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fez até piadas e ofereceu, como você viu, prêmio a Bolsonaro. Você não viu? Como é que nós vamos criar trabalho pro povo brasileiro? Como é que nós vamos criar trabalho pras mulheres e pros homens que querem estudar, que querem trabalhar e que querem ter certeza de que vão construir famílias, vão ter cada pra morar e vão viver uma vida digna? Como é que a gente vai responder isso? Então eu queria dizer pra vocês. Que eu não sei como fazer A única coisa que eu sei Agora vamos sair dos sertanejos e chegar numa subcelebridade, Tonha Fontenelle. Bom, essa daí já declarou pra todo mundo durante os últimos quatro anos que faz tudo o que puder por Bolsonaro. Inclusive criar tretas com muita gente. Com o Felipe Neto foram algumas vezes várias ações na justiça e por aí vai, segue alguns outros famosos que você vai saber um pouco mais. A última treta que ela criou foi com a atual primeira dama, a Janja Lula. Ela não gostou da roupa de Janja na posse. Segundo as palavras de Tonha Fontenelle, a roupa parecia uma roupa de carnaval, de estilo Imperatriz Leopoldinense, uma escola morta. Bom, Tonha acabou sendo banida do carnaval carioca, não pode desfilar em nenhuma outra escola na Sapucaí. E aí? Pode ou não pode? Ela continua apaixonada por Bolsonaro? Sim ou não? Dizem que essa daí vai ser a última a deixar o ex-presidente da república. Quem também gosta muito, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, como da família, é o cantor sertanejo Gustavo Lima. Quem acompanha as eleições lembra que em 2018 ele pousou com uma arma e pediu votos para Bolsonaro. Dizem que ele falou naquela época que não pisaria nunca mais na Globo. Olha que ele foi visto nos últimos dias com o Renan Filho, o Renan Bolsonaro, e aí gerou muitas especulações. A última do Gustavo Lima é que uma moça jogou água nele lá em Fortaleza durante um show, porque ele estava falando muito sobre o ex-presidente. Resultado, um empresário que tinha contratado o show do Gustavo Lima preferiu adiar a apresentação, porque a imagem do cantor ficou desgaçado. Mas ele continua apaixonado por Bolsonaro. Tem outro global, um quase retornando para a Record, que é Márcio Garcia. Você sabia sim ou não? Olha essa cena. Bom, resultado dessa paixão é que Márcio Garcia quase não apresenta programas. Já ele, Humberto Martins, um dos maiores galãs da história da TV Globo, não fala muito sobre política. Porém, ele chegou a compartilhar dados dos bolsonaristas sobre a Covid-19 em seu perfil e muita gente ligou a ele. Carla Zambelli, deputada e apoiadora de Bolsonaro, disse que Humberto Martins é sim bolsonarista, mas não se revela para não perder espaço. Quem perdeu muito espaço foi Malvino Salvador, que além de ator, é empresário. Porém, ele pode trabalhar em muitos lugares. Na Globo está um tanto quanto difícil nos últimos tempos. Ele disse que vê boas, ouvia boas intenções no presidente Jair Bolsonaro, mas que a mídia brasileira trata de acabar com esse amor de massacrar o ex-presidente. Já Vitor Fasano, muita gente lembra dele, talvez de O Clone ou da novela Barriga de Aluguel, dois grandes sucessos. Ele posta em suas redes sociais amor a Bolsonaro, as ações que os bolsonaristas fazem, ele já esteve presente em algumas, declarando todo o seu amor. Quando os bolsonaristas invadiram o Congresso, ele meio que comemorou a porta do ministro Alexandre de Moraes, que foi arrancada e postou em suas redes sociais. Muita gente talvez não lembre, muita gente lembra de Adriano, do BBB1, ele que criou a expressão Paredão. O baiano tem um canal no YouTube e está lá. Ele, inclusive, esteve nas ações dos bolsonaristas quando invadiram o Congresso e o STF, fez live ao vivo e muita gente ficou assim. Como assim? Chocado. Não lembrava dele. Pois é, olha só, mas essa bolsonarista tem dado o que falar. Quando bolsonaristas invadiram o Congresso e o STF em Brasília e a Folha de São Paulo foi perguntar a Cássia Quis o que ela achava do que tinha acontecido, ela teria insinuado que eram petistas infiltrados, que não eram os bolsonaristas, que alguma coisa estava errada, que poderia ser o MST. E aí, o que é que você acha? Cássia Quis é tão bolsonarista que foi contra a TV Globo e participou de vários atos com bolsonaristas pelo Rio de Janeiro. Confere um momentinho aí especial. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por Deus, e recorremos a voz. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós e livrai-nos do comunismo! Pois é, ela levou um pouco do seu trabalho de atriz para essa cena, sim ou não? Já Netinho, cantor de Axé de Mila, teve suas redes sociais bloqueadas depois dos atos bolsonaristas no Congresso. Ele até divulgou essa fake news, que até bolsonaristas assumem que foi fake news que uma idosa teria morrido lá nas dependências do Exército. Ele fez uma nova conta, mas já está aguardando que ela seja cancelada também no Instagram por espalhar fake news. Tem também Karina Bach e Maurício Matar. Maurício participou de atos, inclusive levou a filha. Karina Bach é evangélica, nem sonha em voltar na Globo, inclusive tem depoimentos detonando a emissora. A mesma coisa faz Maurício Matar, que muita gente sabe que deixou a Globo e hoje faz novelas bíblicas na Record. Mas entre esses famosos, ninguém supera a Regina Duarte, concorda? Ela escreveu, se continuar desse jeito, Bolsonaro vai acabar sendo presidente dos Estados Unidos e nós é quem vamos perder. Nas redes sociais, ela briga com qualquer pessoa, tudo em nome do seu amor ao ex-presidente. Mesmo tendo se tornado secretária da cultura, que acabou não dando em nada. E aí, você justifica tanto amor, sim ou não? Quem desses famosos ou subcelebridades é mais apaixonado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.